Olá, opa, aqui já, aqui já, aqui já foi, aqui ainda, está vendo? Enfim, enquanto isso eu vou fazer uma hora aqui para até ver se entra no Instagram Porque eu não posso falar nada porque o Instagram ainda não entrou Aí eu tenho que ver se o Instagram entra Na internet, estava ligado, tá, está ligado a internet no Instagram Então eu vou esperar um pouquinho aqui Ah, agora foi Aê, pronto Bem, 30 segundos aqui no YouTube e começou agora no Instagram Bem, hoje eu vou falar um pouquinho sobre... Vou tentar gravar de novo e deixar aqui, tá, para quem não sabe da última vez que eu tentei Gravar para o Instagram, não deu tempo, sei lá, perdi o tempo, não cliquei, não salvou Vou tentar salvar hoje, tá A cadeira não era para estar ali, mas está tudo bem Pera aí Pronto, eu resolvi Os violão aparecendo, tá, beleza Vamos falar hoje sobre este livro lindo Guerra cultural, né, guerra cultural, né, como a pós-modernidade, opa, para vocês aqui também, ó, guerra cultural, como a pós-modernidade criou a narrativa de desconstrução do ocidente E aí tem um comentário aqui na capa do Jordan Peterson Quem está acompanhando coisas assim, né, quem está acompanhando coisas assim, diferentes, né, deve conhecer o Jordan Peterson, né Esse livro é da Aves Raras, editor Aves Raras, ok Editor Aves Raras, para vocês devem estar ao contrário, me desculpem, eu não sei como inverter isso Outra vez que eu inverter, ficou por lá de lá, tá Então é isso, quem é Stephen C., Stephen R. C. Hicks Nesse livro aqui, não tinha essa informação, procurei, procurei, não tinha Mas, eu vou, eu vou, eu vou não, eu já pesquisei, para gravar isso para vocês Não, é, hum, peraí Não é isso aí, rapaz, esqueci tudo Então, ah